Esse é o Ancapsul e nós vamos falar aqui da coluna da Bruna Frascola na Gazeta do Povo, em que ela faz uma crítica ao anarcocapitalismo, que como é normal, é uma crítica de quem não conhece o anarcocapitalismo. E é muito curioso porque é uma crítica à direita do anarcocapitalismo. A gente está mais acostumado a ser criticado pelo pessoal à esquerda, e isso aqui só mostra como que no final das contas, socialistas de direita são tão socialistas quanto socialistas de esquerda também no final das contas. Não tem esse negócio não. O libertarianismo, o anarcocapitalismo, é justamente uma coisa independente de lados nessa história. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Alexandro Scarpetti e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ela começa com a crítica dela, dizendo que não que o anarcocapitalismo vem crescendo no Brasil. Até aí eu concordo com ela. É a ideologia que defende o fim do Estado por crer que o homem possa se organizar apenas por meio de contratos individuais. Sim, de fato. E que o Estado não é só desnecessário como antiético. Exatamente, porque o Estado parte do princípio que um grupo de pessoas dentro da sociedade tem o direito de agredir outras pessoas sem ser agredida antes, ou seja, de iniciar violência. O ponto central do anarcocapitalismo é esse, é a não iniciação de violência. Então, se o Estado, para existir, ele precisa iniciar violência porque ele precisa cobrar imposto. Então você pode não ter feito nada com ninguém, você não agrediu ninguém, mas você trabalhou e ganhou um dinheiro. O Estado vai querer que você dê dinheiro para eles. E se você não der o dinheiro, eles vão se achar no direito de usar violência contra você. Então esse é o erro fundamental do Estado. É o ponto antiético fundamental do Estado. Aí ele vem fazendo, critica o Murray Hoffman porque ele defendeu o aborto. De fato, o aborto na ética libertária, se você pegar estritamente, ele não é proibido. É uma questão moral, não é uma questão ética. Enfim, e venda de crianças não é, na verdade a gente já explicou isso, é a questão da venda da tutela das crianças. Isso tem uma discussão anarcocapitalista sobre isso, sim. Enfim, para eles toda a moral deveria girar em torno do consentimento contratual estritamente individual. Ou seja, o ponto aqui que ela faz é o ponto da direita. É como a gente fala a coisa. A esquerda, no diagrama de Nolan, procura controlar todo o dinheiro, então todo o dinheiro é controlado pelo governo. Mas a esquerda acha que as liberdades individuais, cada um faz o que quiser. Não existe moral, cada um faz as decisões que quiser na vida. Isso é a esquerda. A direita, ao contrário, acha que o dinheiro deve ser livre, que as pessoas devem ter a independência financeira, devem cobrar o mínimo de imposto possível e coisa e tal, mas que o Estado deve cuidar da moral, tem que ditar regras morais, o que a pessoa pode ou não pode fazer. Então esse realmente é o ponto aqui. Os libertários querem liberdade tanto moral quanto financeira. Então o Estado não interfere em nada. Se ele não interfere em nada, para que ele existe? Não precisa existir também. Então ela fala aqui sobre think tanks bem financiados. Pô, cadê o meu financiamento? Eu estou guardando o meu financiamento, galera. Onde é que está o meu think tank financiador aqui? Porque eu não recebi nada até hoje. Mas enfim. É típico do pessoal que não tem argumento. Aí o único argumento que vira é Ah, não, mas você está recebendo dinheiro de alguém para falar essas coisas aí, né? Enfim. Beleza. Deixa para lá. A retórica é antistado. É tamanha que não sobra função essencial para ser cumprida por ele. De fato. Não existe. O Estado é tão ruim, os funcionários públicos... Não, nunca disse que os funcionários públicos são tão canalhas e coisa e tal. O Estado é ruim, realmente. Os funcionários públicos acabam se conformando com a função do Estado, né? O papel que eles acabam exercendo é um papel ruim, sem dúvida alguma. Não que sejam pessoas ruins por natureza, né? Os políticos são tão... Quer dizer que ela acha que os políticos não são tão ladrões assim, né? Olha que coisa. Eu nunca disse que o povo é tão burro e coisa e tal. Enfim. Aí vem o ponto dela aqui. O ponto dela é que deixar o controle na mão de empresas é tão ruim quanto deixar na mão do governo. E aí ela cita aqui. Ela vai citar várias coisas aqui. Aqui a questão do Congo lá, do Congo belga, que era, na verdade, não era um país reconhecido, era uma propriedade do rei da Bélgica, né? Aí aquilo é um absurdo mesmo, esse tipo de coisa. E o rei botava empresas lá pra, como ela mesmo diz aqui, as chartered companies, que o caso mais famoso é do Estado livre do Congo, né? O Congo belga. Não tinha Estado, era uma possessão pessoal do rei da Bélgica e ele alugava a coisa pra empresas com os congoleses dentro, né? E aqui já mostra o ponto que ela não entendeu da história do anarcocapitalismo, né? Lógico, já deu a entender que ela não entendeu isso quando ela colocou essa imagem aqui com pessoas que aparentemente são escravizadas aqui, eu tô com correntes e coisa e tal, porque o ponto central da ética libertária é justamente a não iniciação da violência. E toda pessoa tem, no mínimo, uma propriedade privada própria, que é o seu próprio corpo, que é inalienável. Não pode ser alienado, não pode ser vendido. Então, no momento que você falou que, ah, o cara pegou aquilo ali, vendeu pra empresa, pra empresa cuidar e coisa e tal, isso já não é anarcocapitalismo nunca, né? Já não teria nenhum sentido de ser anarcocapitalismo aqui, né? Ela cita outras coisas aqui, falando sobre que, ah, que no Brasil também já teve coisas assim, no Peru teve empresas que foram colocadas lá pra cuidar de áreas enormes com os índios dentro, e outra falha de conhecimento, o anarcocapitalismo entende que os índios são pessoas com 100% dos direitos de qualquer outra pessoa, são donos das terras em que eles moram. Como assim alguém vendeu aquilo pra empresa? Não, tá errado. O que teve ali foi uma invasão, foi uma agressão, uma iniciação de violência contra os índios, né? Não tem nada de anarcocapitalismo em empresa cuidar disso, né? Até porque existe a possibilidade de você entender um mundo guiado por empresas que administram, mas justamente é a situação de você não ter a delimitação geográfica, né? Então existe sim a possibilidade, a gente entende que uma das saídas pro fim do Estado é justamente você ter as empresas de segurança privada. Então o Brasil hoje, o Estado brasileiro, em tese, ele garante a segurança das pessoas aqui no Brasil, muito mal e porcamente. Imagina se ao invés disso você tivesse várias empresas aqui no Brasil e que você pudesse escolher de qual empresa que você vai comprar a sua segurança. Então ao invés de haver um Estado central só, se tivesse vários Estados, você escolhe qual que você vai ter. Mas o ponto central aqui é que nenhum deles controla a área definida, né? Esse negócio de controlar a área já virou um país. A maior empresa, aí realmente eu concordo com ela. Entre ter um governo e ter um CNPJ, se tem um controle, inclusive das pessoas que estão ali dentro, é escravidão pura e simples. A crítica que ela tá fazendo nessas empresas aqui é a mesma crítica que eu faço ao Estado. O Estado faz a mesma coisa. O Estado brasileiro, ele acredita que todos nós que estamos aqui somos escravos dele. Você tem que pagar imposto. Ah, não pagou imposto? Não, schlefte. Chicotada nas suas costas. Não pode, né? Eu acho um absurdo isso. É isso que leva à morte de pessoas, que leva a inúmeras atrocidades por aí, né? Então eu vou discordar da ilustre, como é que é o nome dela? Bruna Frascola, de que ela não entendeu o anarcocapitalismo aqui e sim moral é relativo. Ela pode ter a moral de direita dela, você pode ter a sua moral... Eu sei que muita gente que me segue é de direita, não é libertário, tem problemas com uma série de tópicos que para o libertarianismo não são problema nenhum, droga. Você quer usar isso? Se você não iniciar agressão contra ninguém, não roubar ninguém, não agredir ninguém, você usa se você quiser, não tem problema nenhum com isso. Enfim, é exatamente a mesma coisa aqui. Agora, a propriedade privada é sagrada. A terra do índio é do índio. Ninguém pode virar lá, nem o rei da Bélgica, nem nenhuma outra pessoa pode virar e falar não, tá aqui, eu vou vender essa área para você. Não, não existe isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.